O Estado de São Paulo anuncia a ampliação do ensino integral no ano que vem. A repórter Adriana Simino tem as informações. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Atualmente, o Estado conta com 1.077 escolas com ensino em tempo integral. E a partir de 2022, outras 778 passam a fazer parte desse modelo, totalizando 1.855 escolas com ensino em tempo integral a partir do ano que vem. Esse número representa 25% das matrículas de todo o Estado e essa ampliação vai alcançar tanto as escolas de ensino fundamental quanto o ensino médio. O anúncio foi feito aqui no Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo, na presença de dirigentes de escolas de 118 municípios que passam a ter esse ensino integral a partir do ano que vem. De acordo com o secretário da Educação, Rocele Soares, os profissionais que já atuam nas escolas continuam trabalhando nelas normalmente, mas novas contratações devem ser feitas para dar conta desse aumento de demanda, mas o número de contratações ainda não foi divulgado. Com essa novidade, o número de alunos da rede estadual em ensino integral vai passar dos atuais 437 mil para mais de 800 mil a partir do ano que vem. Tá certo, Adriana. Obrigado pelas informações.